A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. No fim da tarde desta quarta-feira, os tricolores do Consulado do Grêmio de Itapes fizeram uma festa na saída da excursão para o jogo entre Grêmio e Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. O foguetório chamou a atenção de quem estava no centro da cidade. Segundo Rodrigo Moraes, consul do Grêmio em Itapes, as excursões estão se tornando tradicionais em jogos na capital e estão ganhando cada vez mais adeptos. Os tricolores que quiserem ir aos próximos jogos podem entrar em contato com o consul através do fone 99067517. Expectativa para o jogo? 3x1 hoje. Vitória? E só aguardando o Grenal. Vai dar Grenal? Expectativa para o jogo? Vai ser 3x0 e estamos esperando o Inter na próxima para ir para a final e ser campeão. Tchau, tchau.